Bem-vindo, Câncer! Obrigado por ouvir sua leitura de 25 de maio de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. A Lua está hoje em oposição ao grande planeta Júpiter, ou seja, ambos estão separados por 180 graus e isso é facilmente compreendido quando vemos que Júpiter está em Capricórnio e a Lua em seu signo, que é o seu oposto. Por outro lado, há um brelo treinado com o planeta sonhador Netuno menos 120 graus de diferença. A área do romance e do amor é altamente influenciada pelas fantasias e essa paisagem astral da quarta-feira tende a deixá-lo muito sonhador e um tanto impreciso em suas determinações. O melhor! Coloque-os para trabalhar criativamente em privacidade e você se divertirá. A sua frente, serão apresentados cenários muito diferentes do que você havia pensado e que serão estruturados de forma mais concreta à medida que o início do seu próximo ciclo de aniversário se aproxima em junho já batendo as portas. A escrita de hoje será um dos seus principais focos. Você tem muitas informações para transmitir a quem estiver interessado no que você tem a dizer. Você pode tentar um artigo de revista, ou talvez ficção ou poesia. No entanto, mesmo que tudo o que você escreva seja uma carta para sua avó, o que você disser será inegavelmente brilhante, envolvente e certamente muito interessante. Faça isso! Nossos especialistas estão aqui para aconselhá-lo. Sua ânsia de se justificar a todo custo provavelmente transformará conversas banais em uma tempestade. Tempere-se! Você precisará ficar longe de tudo, então não espere para fazer uma pausa. Você se sente romântico, mas sente que não respondemos ao seu charme, por mais sensual que seja. Tenha paciência. Talvez seja a hora de se fazer as perguntas certas, de olhar para o passado para separar o essencial e o superficial. Você ouve com prazer os bons conselhos, mas é a melhor maneira de contornar isso. Se você pode se dar a esse luxo, é porque você é uma pessoa muito experiente. Você avalia, muito rapidamente, com quem está lidando. A lua reforça essa sagacidade. Novos projetos ou oportunidades podem se manifestar no trabalho hoje, querido câncer, à medida que a lua continua sua jornada por ares e pelo setor de seu mapa que rege as ambições profissionais. Tomar a iniciativa no escritório também pode ajudá-lo a ganhar o favor de seus superiores, portanto, certifique-se de acessar seu lado proativo. Enquanto isso, uma doce conexão entre o comunicativo Mercúrio e o intenso Plutão trará um foco à sua vida amorosa e à sua psique, proporcionando a você a oportunidade de se relacionar com aquela pessoa especial em um nível profundo. Essas vibrações também podem facilitar a cura, ajudando você a liberar qualquer mágoa do passado que você ainda está segurando. Com Marte agora em sua décima casa solar até 5 de julho, querido câncer, você está em um ciclo competitivo e energético para assuntos relacionados a objetivos ou profissionais. Conflitos podem surgir, mas você está motivado a se esforçar para se destacar e melhorar, considerar seus objetivos de longo prazo e assumir suas responsabilidades. Você está especialmente ansioso para realizar, perseguir seus objetivos e abraçar suas ambições. Pode haver momentos durante este ciclo em que você sente que está na berlinda com mais atenção vindo em sua direção ou quando se sente desafiado, mas pode muito bem motivá-lo a organizar sua vida em seu benefício. Particularmente depois que Mercúrio terminar seu retrocesso a partir de 3 de junho, você se sentirá mais decisivo. Hoje, novas perspectivas sobre o passado podem levar a visões de seu futuro que o motivam e inspiram. Isto é um bom momento para resolver problemas e reorganizar, principalmente relacionados a esforços de grupo, planos de longo prazo ou seu calendário social. Esses esforços podem ajudá-lo a seguir em frente, mesmo que seja difícil ver no momento. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Existe a possibilidade de atraso em um determinado pagamento que lhe devem, possivelmente em consequência da oposição entre a Lua e Júpiter nesta quarta-feira, mas será algo transitório e em poucos dias a situação estará corrigida. Talvez hoje você decida exercitar um talento criativo. Você pode ter uma ideia repentina e pular de cabeça. Isso é bom, contanto que você não se esforce demais. Às vezes, o esgotamento alimenta a criatividade, mas, na maioria das vezes, obscurece a mente e causa erros. Descanse Você alcançará seus objetivos sem problemas. Os planetas em seu céu apoiam os nativos de seu signo. No entanto, não vá longe demais em suas propostas. Você pode ficar desapontado com o feedback que recebe. Ser futurista é uma grande qualidade, mas nem todos conseguem entender o que você imagina. As coisas não podem mudar da noite para o dia. Além disso, suas finanças estão confortáveis e você pode ir às compras ou economizar dinheiro para as próximas férias. Números da sorte Seus números da sorte para 25 de maio são 21, 2, 15, 33, 43, 11. Amor diário Com o trinado da Lua e Netuno nesta quarta-feira, você está em um tom altamente receptivo no amor, câncer. No entanto, o perigo é visto devido à dupla oposição do seu regente com Plutão e Júpiter, ambos retrógrados que tendem a desproporcionalizar as coisas. Os exageros podem afastá-lo do amor, por isso não se deixe envolver por aqueles que se aproximam de você com promessas que você sabe que não está em condições de cumprir. Felizmente, com a Lua em seu signo nesta quarta-feira, sua intuição maravilhosa de câncer está ativada e você não será facilmente enganado. Por que se tornou tão difícil conhecer alguém grande? Desde o nosso nascimento, somos programados para passar por um momento de sofrimento antes de um grande período de libertação. Paciência Tudo chega na hora certa para quem atrai na bolsa. Você tem todos os recursos para agradar, agora é só querer. Novo corte de cabelo, guarda-roupa, emprego, qualquer coisa que possa lhe dar confiança funcionará a seu favor e atrairá automaticamente uma alma gêmea em suas redes. Hoje você vai passar um tempo com sua família. É um ótimo dia para festas, comemorações e encontros de todos os tipos. Convide seus primos, irmãos e outros membros da família para uma festa. Mantenha-se atualizado com as notícias da família se você não as vê há algum tempo. Brinque com seus sobrinhos, eles logo crescerão. Lembre-se de todas as bênçãos e aventuras que todos desfrutaram juntos. No trabalho Boas notícias para câncer em busca de emprego, pois as notícias são particularmente auspiciosas quando começam em junho próximo e entram nos dias anteriores ao início do seu ciclo de aniversário. Espere ter um dia calmo e eficiente. Quaisquer que sejam os projetos que você iniciou, tanto em sua vida pública quanto privada, hoje eles começariam a tomar uma forma interessante. Aos poucos as incertezas vão desaparecendo. Confie no tempo, porque atualmente ele trabalha a seu favor. Seus interlocutores são intratáveis nas negociações e isso mancha seu otimismo habitual. Você não sabe mais como reabastecer seus fundos, mas isso não durará para sempre. Você terá que aprender a ser paciente. Seus interlocutores fazem ouvidos moucos ou demonstram óbvia má-fé. Não se afaste de si mesmo e entre em sua concha. Em vez disso, tente se abrir e dialogar. O céu não facilita para você porque o deixa desconfiado. Saúde. Cuide melhor do seu trato respiratório e evite, na medida do possível, locais contaminados. Infelizmente, ainda há muitas pessoas que não entendem completamente o grande dano que causam a si mesmas e aos outros quando fumam e continuam fumando em todos os lugares. Hoje com a lua em seus cílios seus pulmões estão muito sensíveis então fique longe de lugares onde haja fumantes. À primeira vista, você está em boa saúde física em geral, especialmente porque os auspícios de Júpiter estão sorrindo para você. No entanto, muitas vezes você se sente um pouco tonto sem realmente saber o porquê. Boa saúde também tem a ver com bem-estar, e provavelmente há muitos aspectos de sua vida com os quais você não se sente muito confortável. Aproveite o tempo para se perguntar quais são as pequenas coisas do seu dia-a-dia que o machucam e como corrigi-las. Um pouco de limpeza em tudo isso lhe devolverá a pescaria. Finalmente, hoje você colherá os frutos do esforço, entusiasmo e energia que dedicou a vários projetos, sejam pessoais ou profissionais. Não se surpreenda se você receber elogios ou reconhecimento pelo seu trabalho hoje. Seus amigos e aquela pessoa especial ficarão muito orgulhosos de você, então elogios e parabéns estarão na ordem do dia. Hoje à noite, vá lá e célebre em grande. Família e amigos Para os nativos do primeiro decanato, os planetas preveem conflitos dentro de sua casa. Você terá dificuldade em entender e aceitar as necessidades e desejos de seu cônjuge e filhos. Esvazie seu coração e seu cérebro. Um grande abraço às vezes resolve muitas preocupações. Para outros nativos do signo, as estrelas são extremamente favoráveis a você. Se você estudar, estará em uma boa posição para aprender suas lições e ter sucesso em suas tarefas. Acima de tudo, não deixe que o estresse o domine. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!